E velho, mamãe, são gêmeos, é? Não. É? Não. Ali é Zé do Galo, é, Rana? Zé do Galo anda por aqui. Só bem que é ele ali. Ainda tem outro cocheiro, o taramo lá, não é, Rana? Tem um cocheiro, tem um cocheiro. Puta que barilho. Socorro, socorro, Zuzu, onde é que nós estamos, Zuzu? Ali na sua casa. Cadê? Que eu tô perdida, amigo. Gostou no seu olho ainda, não? Ai! O que era essa roça, amigo? Esse terreno aqui é de quem? De Tony? De quem? De quem? Vê cachorrão? Quem precisa de cachorrão, menina? Ah! Não, aqui não, Bito, vai sujar. Dei, já chegou! Mãe! E por que ele comprou os seus pedacinhos aqui? Olha aqui, a dona da Rússia, que eu venho, não me engano, filho. Ah!